Olá, queridos amigos, estamos iniciando o estudo do livro do profeta Isaías, o livro mais messiânico do Antigo Testamento. Iniciamos o livro de Isaías, filho de Amós, com as visões recebidas pelo profeta acerca de Judá e de Jerusalém. Assim, percorreremos um livro intenso, complexo e cheio de esperança. Deus mostra diversas situações a Isaías sobre como o povo de Israel estava e quais caminhos deveriam percorrer para encontrar a solução, que se resumia em encontrar-se com o próprio Deus. O capítulo 1 de Isaías é dividido em duas partes, mas que seguem a mesma sequência lógica. Deus destaca o erro do povo, menciona suas consequências, lembra o povo que sua aliança foi oferecida e promete cuidar deles, caso desejem se apartar de seus pecados. Judá e Jerusalém, em sua rebeldia contra Deus, são uma representação da humanidade, da humanidade de nossos dias. Isaías chega a afirmar que as cidades desprezaram o santo de Israel e deram as costas para ele. É triste ler algo assim. Saber que o povo que foi escolhido por Deus, para representá-lo entre as nações, simplesmente o abandonou e quis seguir por caminhos tortuosos. No entanto, se pensarmos bem, não é exatamente isso que nós fazemos muitas vezes? O que é mais impressionante no capítulo 1 de Isaías, é que o povo, mesmo tendo abandonado a Deus, continua a oferecer sacrifícios vazios e adoração sem sentido, a ponto de Deus dizer, chega de joguinhos religiosos, não suporto mais essa encenação. Deus pede claramente ao povo que mude sua forma de adoração. Não que eles estivessem adorando de maneira errada, mas sim que eles sequer adoravam, enquanto prestavam e ofereciam os seus sacrifícios. As cidades de Judá e Jerusalém, abandonaram a Deus, ao Deus que os protegeu e guiou durante toda a jornada. Agora, este mesmo Deus oferecia a essas pessoas uma salvaguarda de seus pecados. Venham, vamos resolver o assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Versículo 18. O convite divino é claro. Venham e vamos resolver isso. Se o povo decidisse estar com Deus novamente, o Senhor apagaria seus pecados e os receberia de volta. Se estiverem dispostos a me obedecer, diz Deus, terão comida com fartura. Deus estava disposto a perdoar o povo e limpar seus pecados, mas além disso, estava disposto a lhes dar do melhor desta terra. Se nós, que já repetimos os erros de Judá e Jerusalém, também repetirmos os seus acertos e voltarmos para o Senhor, seremos recebidos com festa e teremos o perdão de nossos pecados. Que assim seja, que a cada instante voltemos aos braços do Senhor. Amém.